a gente acabei descobrindo uma triste de uma notícia e de repente, eu perfeiro novamente não precisa que ele não tem mais um árduo e o bicho vem fora Eu não tô aqui dentro, nós 39 pessoas passam aqui, nós 5 pessoas passam aqui 39 vezes, eu tinha que fazer as pessoas logo comigo, daí eu cair ali dentro. Agora eu tô correndo aqui, mano. Deixa eu ver se é o primeiro vídeo. É, tudo indica que não, deixa eu aproveitar então de guardar umas besteiras. Aproveitar, né, que eu já tô aqui, não, isso daqui eu não vou guardar, lápis azul ele não é aqui. Depois eu tenho que entregar isso daqui pro novo, do Coelho, ai meu Deus do céu. Muita coisa, muito trabalho, muito trabalho, muito baralho, baralho. Aqui, esperando carregar o ferro. A gente pega, a gente coloca um pouco e rouba um pouquinho daqui também, mano. Rouba um pouco mais aqui, pega os ferros, joga um pouco de areia. Aqui, a gente pega e joga mais um pouco de areia. Mais um pouco de carvão. Mais um pouco de carvão com mais um pouco de areia. Não precisa de tudo isso de carvão. A gente pega, ó, pega um pouquinho daqui e coloca pra esquentar aqui também, mano. Agora a gente tem que deixar ali. Então tem que... Isso. Se eu tá esquentando isso daqui, a gente vai ter que trabalhar em uma coisa importantíssima, velho. É, só tinha dois vidros mesmo. Catalizadores cookie. E eu esqueci que eu vou precisar de um pouquinho mais. Vamos, 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 vamos. Vamos desse aqui, porque agora a gente só tem que pegar um pouco mais de areia, mano. Vou pegar só um tiquinho. 52 areias. Eu acho que isso daqui já tá ótimo, mano. Deixa eu ver se na minha casa tem um pouco de pólvora. Porque senão eu vou ter que roubar da casa dos outros. Mas, bom, vamos ver, né, se a gente tem pólvora. Tem pólvora, 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 tem pólvora. Eu tenho quatro só. Não vou fazer nenhum. Aqui tem bastante. Olha aí, ó. Coloca aqui. Vamos, vamos, vamos. Quero fazer só cinco, mano. Meu Deus. Só cinco. Caraca, eu sou mais pobre que o Goeller, velho. Ai, meu Deus. Ó, nada. Aceitado agora. Vou ter que caçar e creeper. Pronto. Só o que me faltava. Quer ver que só porque eu preciso de creeper não vai aparecer. Ai, meu Deus. Por que que eu não fiz ainda uma forma de pólvora? Ai, como é que eu passo aqui? Ai. Ai, 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 ai. Ai, eu não apareço. Um creeper. Né? Um creeper pra me dar duas pólvora e eu ir embora. Fazer 6 TNT Eu acho que já tá bom Acertada Viva Posso começar o que eu ia começar a construir, né? A primeira parte é em segunda volta, terceira é em terceira Quarta, cavar o buracão Quinta, os vidros Sexta, os blocos de Skook E sétima, o nosso querido Warwick É cara de ideia também que eu tenho, pelo amor de Deus Não sei se tem um problema mental Ou sim Vou gastar bastante aqui, mano Tem um buracão que eu quero fazer Pronto, vai Aqui tem que sobrar 1, 2, 3, 4, 5 Tem que sobrar 5 pra não poder ir embora daqui Não, tem que sobrar 4 4 É, 4 3, 2, 1 E agora é só correr, fim Socorre Fiz bem distante, né? Pra não Deixa eu ver Tá perfeito, tá perfeito Tá ótimo, mano Claro que a gente vai precisar desses bloquinhos aqui, ó, mano E eu já tenho uma ideia Muito boa, inclusive Olha como que tá bonito esse lugar Não é, não foi a minha expectativa Mas, foi o mais bonito que eu consegui fazer Dancing City, na minha opinião Ficou bem legalzinho O que falta é trazer o Warden pra cá O único problema é que fica a 2 mil blocos de distância Desejei boa sorte agora, né? Olha o menino vindo Cadê, cadê? Quero ver ele, eu quero ver ele Eita, porra Nossa senhora Eu vou morrer aqui, velho Não tem como ele passar nesse buraco Eu vou morrer Putz, que lance Eu tenho um Warden assolto por minha causa Eu também sou muito burro, né? Deveria ter trago ele por baixo Ah Ele caiu Ele caiu sozinho Que bicho burro também, pelo amor de Deus Parece eu, eu vi o som maior Vai aqui dentro Fecha Jeitlin Jeit, não é Jeitin Jeitin O nome dele Depois eu mudo É o único nome branco pra dizer E ele vai me matar Ele vai me... Ai Agora eu tenho o meu Warden Pelo menos Vamos ver ele Vamos ver ele Vamos ver ele Vamos ver como é que é ver ele de fora Vem que rio Olha só Nosso bichinho Olha o defensor Aqui do mapa Esse habitat aqui é bem grandão, velho É bem maior Acho que aqui vai ser melhor Vou deixar um Warden Esse mob Perigó Perigó Vai ser bom ter ele, mano Vai ser muito bom ter ele A gente pode usar ele Em caso de emergência Mas pra agora Eu vou embora Vou encerrar esse vídeo, né? Adiós E aí Obrigado.